Para entender realmente quem é Santa Teresinha, tem que entender que Deus manda o santo certo na hora certa. Deus nos manda uma santa, um gênio espiritual. Santa Zélia, com câncer de mama, teve Teresinha. E o mundo dá graças a Deus por isso. A família Martã quer aproximar de vocês como uma intercessão. Como um modelo de santidade para as famílias no dia de hoje, que é possível, sim, a santidade. A fé era enorme na sua vida. Uma das coisas maravilhosas sobre Teresinha é que ela realmente compreendeu a glória incondicional de Deus. Teresinha nos ensinou que combater é simplesmente abandonar a vontade de Jesus, a amor de Jesus, ao dentro de nós. Por quê? Para viver de amor. A vida de Deus. O coração divino, débordou de tendresse. Eu tudo doucemente. E eu tudo doucemente. Eu doucemente. Viver de amor.